É o lançamento para o Porto O lançamento vai ser para o Alex Telles Vai tentar colocar a bola ali da área Vai ser o lançamento para dentro da área Vai ser o lançamento do Alex Telles Vai querer ali à procura de Marcando Marcando tenta uma pressa para o Lama para trás É para o Marega Não Marega Amortece para o Rio Mata o Danilo Defende Olha que se acaba o Banca GOOOOOOOL 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 Porto, Porto, Porto É a bu, é a bu, é a bubacá Aos 30, 30 minutos Ele foi na ressaca Danilo o rematou Benagro defendeu A bubacá foi na ressaca Benagro defendeu Mas a terceira, a terceira A bubacá foi lançada a bola Toda, toda, toda Lá dentro está feito o primeiro aqui do Mónaco Aos 30, 30 minutos Porto Porto 1 Mónaco 0 É a equipa do Mónaco É o Jorge Ter o acusamento para o coração da Yara Vai ser ali o corto da Herrera A morta O da Herrera Tentou segurar a bola Mas está funcionado por o Ghezal Agora sim a Herrera Joga bem com o Brahim Brahim vem buscar o jogo cá atrás Lá de esquerda defensiva Herrera É o melhor Brahim A simular Passar muito bem para o João Moutinho A lançar na direita grande Passa de João Moutinho De Herrera Brahim É para o Marega O Marega ter o acusamento Vai ser para a bubacá A lançar na direita grande A lançar na direita grande A lançar na direita grande Porto, porto, porto Abubacar, Abubacar Avisar, avisar, avisar Golo no meu porto, obrigado, porto, obrigado Abubacar Aos 69, 69, número maroto Número maroto, Abubacar, Guixem Maroto Marcou o segundo no porto Golo no meu porto, Abubacar A fazer o golo aos 69 minutos da partida Olha, levanta a cabeça, deixa Alicrutinho para Corona Corona segura, El Tagatito, Alicrutinho para Ricardo Ricardo lança, olha o El Tagatito, vai para a direita Não se vê tem o Jorge, ele vai Corona A simular, a trocar as baltinhas ali ao Jorge Vai tentar ter o cruzamento, cruzamento efetuado A procura de Marenga, tirou o Marenga, vai para a defesa Vai indo para o salto, Marenga vai para o chão Segura Marenga, é para o terceiro, é para o terceiro É para o terceiro, é para o terceiro Defenda, vai Naglio E o bolinho mexe, vai se balar para Marenga Marenga vira para o gol, bate o gol Calo, 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 calo Porto, porto, porto E vai uma, e vão duas, e vão três Gritem comigo outra vez GOOOOOOOL Do mal da culpa para o mundo Rádio por dois e por todos os dragões A gritarem do terceiro do meu, do teu, do nosso Porto Aos 89 minutos da partida Miguel Ayun empurrou a toda, toda, toda Lá para dentro da baliza de Benaglia Foi o terceiro golo do meu Porto Três secos, três sem espinhas aqui no Mónaco Grande Porto, Grande Porto, Grande Porto, Grande, Grande, Grande Porto Minha Nossa Senhora